Oi, gente, tudo bom? Estou aqui mais uma vez, tá? E hoje a gente vai falar sobre medida de superfície, tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. As medidas de superfície fazem parte do nosso dia a dia, tá? E correspondem às nossas perguntas mais corriqueiras do cotidiano. Botei os exemplos aí que a gente sempre está falando, né? Ou a gente sempre está ouvindo dos adultos, nossos pais, nossos tios, enfim. Qual é a área desta sala? Qual é a área desse apartamento? Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revertir essa piscina? Qual é a área dessa quadra de futebol de salão? Qual é a área pintada dessa parede? Então, eu botei algumas perguntas que, se a gente não ouviu dos nossos pais, a gente já ouviu falar aí da boca de alguém na rua, ou quando a gente foi em um supermercado, ou numa loja de material, tá bom? Botei aí para vocês, gente, superfície e área. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, tá? Enquanto área é a medida dessa grandeza, portanto, um número, tá? Então, superfície é diferente de área, tá bom, galera? Superfície é uma grandeza com duas dimensões e área é a medida dessa grandeza, ou seja, em números, tá? Para a gente calcular a área, a gente precisa ter números. E esses números vão ser dados nos exercícios mais à frente para a gente, tá bom? A unidade fundamental da medida da superfície é o metro quadrado, tá bom, gente? O metro quadrado a gente chama de M, tá? Com o expoentezinho 2 aqui, tá? É a medida correspondente à superfície de 1 quadrado, tá? De 1 metro quadrado, na verdade, ok? Vamos lá, galera. Eu trouxe para vocês uma tabelinha com os múltiplos, a unidade fundamental e os submúltiplos, tá? Os múltiplos da minha medida de superfície é o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. A gente utiliza sempre a mesma abreviatura que a gente aprendeu lá em comprimento, porém, agora tem o 2 aqui em cima, tá? O 2 como expoente, porque a gente está trabalhando agora em duas dimensões, tá? A unidade fundamental, que é 1 metro quadrado, e os meus submúltiplos, que é o decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado, ok, gente? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, gente, eles são utilizados para medir grandes superfícies, enquanto o decímetro, o centímetro e o milímetro, pequenas superfícies, tá bom, gente? Então, os múltiplos são maiores e os submúltiplos são menores. Vamos aprender agora a ler, tá? Esses números. Leia aqui no exemplo abaixo, ó. Leia a seguinte medida. 12,56 metros quadrados. É assim que eu leio, galera? Não, tá? Para a gente ler, a gente vai utilizar a nossa retinha aqui, tá? Então, eu boto 12 aqui no metro quadrado, então, eu vou ler 12 metros quadrados. E o 56 a gente coloca aqui. Como são duas unidades, eu coloco o 56 juntinho aqui no decímetro, tá? Eu não separo o 5 e o 6, ok, galera? Eu vou sempre separar de 2 em 2, porque agora a gente está trabalhando em duas dimensões. Então, eu vou ler 12 metros quadrados e 56 decímetros quadrados, tá? Cada coluna dessa tabela corresponde a uma unidade de área, tá? Ou seja, cada colunazinha aqui, ó, corresponde. Aqui corresponde ao metro quadrado, aqui corresponde ao decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, tá bom? Botei aqui mais dois exemplos para vocês, tá? Então, olha só, aqui eu tenho 178 metros quadrados, juntei o 30, 30 decímetros ao quadrado, ok, galera? A mesma coisa aqui na número 3, ó, o zero tem que vir aqui no decâmetro, tá? O zero é a vírgula. Agora, a gente vai separar de 2 em 2, ó, separei o 91 aqui e o 7 aqui. Como o 7 ficou sozinho, eu acrescentei o zero aqui, que não tem problema, tá? Então, eu vou ler 9.170 decímetros quadrados, tá ok, galera? Agora, eu vou deixar um videozinho aí para vocês, com uma professora que vocês já conhecem, ensinando como é que a gente transforma essas unidades, tá, galerinha? Já, já eu volto. Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre conversão de unidades de medida diária. Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre conversão de unidades de medida, que eu vou deixar indicado aqui em cima para vocês. E hoje, então, nós vamos falar sobre a conversão de unidades de medida diária. Vamos relembrar um pouquinho o que é uma área. A área é uma grandeza que corresponde à medida de uma superfície, como, por exemplo, uma folha de caderno, a capa de um livro, o tampo de uma mesa, o chão de uma sala, uma parede, a extensão territorial de um país, de uma cidade, enfim. Tudo isso nós indicamos por área, que é, então, a grandeza que corresponde à medida de uma superfície. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós temos como unidade padrão o metro quadrado para indicação diária. Vamos imaginar, então, um quadrado que tenha um por um, ou seja, um metro de cada lado. Então, se nós calcularmos aí a superfície desse quadrado, nós vamos estar utilizando essas duas medidas. Por isso, metro quadrado. No vídeo anterior a esse, nós falamos sobre a conversão de unidades de medida de comprimento. Nós tínhamos uma única medida, que era o comprimento, que era linear. Hoje não, hoje nós temos duas medidas, que no caso aí é a largura e o comprimento. Então, por isso, metro quadrado. Diferente apenas do comprimento, metro. E aí que vem a diferença. Se nós, então, temos duas medidas, quando nós formos fazer a transformação, nós não vamos utilizar a base 10, como no vídeo anterior a esse. Nós vamos utilizar a base 100. No caso, se nós temos um número que está em metro quadrado, e eu quero transformar para decâmetro quadrado, eu vou dividir por 100. Se está em decâmetro quadrado e eu vou transformar para equitômetro quadrado, eu vou dividir por 100. E se está em equitômetro quadrado e eu vou transformar para quilômetro quadrado, eu vou dividir por 100. E se eu tenho em metro quadrado e eu quero transformar direto para equitômetro quadrado, eu vou dividir por 10 mil. Por quê? 100 vezes 100, 10 mil. E se eu tenho um número que está em metro quadrado e eu quero transformar direto para quilômetro quadrado, eu vou dividir por 1 milhão. Porque 100 vezes 100 é 10 mil, 10 mil vezes 100, 1 milhão. Se eu tenho um número que está em quilômetro quadrado e eu quero transformar para equitômetro quadrado, eu vou multiplicar por 100. Se eu tenho um número que está em equitômetro quadrado e eu quero transformar para decâmetro quadrado, eu vou multiplicar por 100. E se eu tenho um número que está em decâmetro quadrado e eu vou transformar para metro quadrado, eu vou multiplicar por 100. No entanto, se eu tiver um número que está em hectômetro quadrado e eu quero transformar para metro, basta eu multiplicar por 10 mil, porque 100 vezes 100, 10 mil. O mesmo para o quilômetro quadrado. Se eu tenho um número que está em quilômetro quadrado e eu quero transformar para metro quadrado, basta eu multiplicar por 1 milhão, porque 100 vezes 100, 10 mil, 10 mil vezes 100, um milhão. O mesmo vale para os submúltiplos, porque quando nós temos um decímetro quadrado, nós temos um centésimo de metro quadrado. Para um centímetro quadrado, nós temos um décimo de milésimo de metro quadrado. E para um milímetro quadrado, nós temos um milionésimo de metro quadrado. Então, se nós temos um número que está em metro quadrado e eu quero transformar para decímetro quadrado, eu multiplico por 100. Se eu tenho um número que está em decímetro quadrado e quero transformar para centímetro quadrado, multiplico por 100. E se eu tenho um número que está em centímetro quadrado e quero transformar para milímetro quadrado, eu multiplico por 100. Se eu tenho um número que está em milímetro quadrado e quero transformar para centímetro quadrado, eu vou dividir por 100. Se eu tenho um número que está em centímetro quadrado e quero transformar para decímetro quadrado, eu vou dividir por 100. E se eu tenho um número que está em decímetro quadrado e quero transformar para metro quadrado, vou dividir por 100. E se eu tenho um número que está em metro quadrado e quero transformar para centímetro quadrado, basta eu multiplicar por 10 mil. Por quê? Porque 100 vezes 100 é 10 mil. Se eu tenho um número que está em metro quadrado e quero transformar direto para milímetro quadrado, basta então multiplicar por um milhão, porque 100 vezes 100 é 10 mil, 10 mil vezes 100 é 1 milhão. E se eu tenho um número que está em milímetro quadrado e quero transformar para metro quadrado, basta eu dividir por um milhão? 100 vezes 100, 10 mil, 10 mil vezes 100, um milhão. E se eu tenho um número em centímetro quadrado e quero transformar para metro quadrado, basta eu dividir por 10 mil? 100 vezes 100, 10 mil. Então, como nós podemos perceber, essas grandezas serão 100 vezes maior ou menor do que a anterior. E para resolver estes exemplos, eu vou utilizar então o deslocamento da vírgula. Mas nós não podemos esquecer um item muito importante. Quando nós estamos trabalhando com a conversão de unidades de medida diária, cada uma dessas grandezas, ela vai ser 100 vezes maior ou menor que a anterior. Então, se ela é 100 vezes maior ou menor, cada grandeza que eu for deslocar, eu vou contar com duas unidades que eu vou deslocar a vírgula. Neste primeiro exemplo aqui, nós temos 900 mil metros quadrados e eu quero transformar para quilômetros quadrados. Então, eu tenho aqui 900 mil metros quadrados e eu quero transformar para quilômetros quadrados. Eu vou copiar o 900 mil e pensando o seguinte, 900 mil é um número inteiro, então é como se a vírgula estivesse aqui. Eu vou deslocar cada casinha aqui, duas unidades. Então, partindo daqui eu tenho duas, quatro, seis. Então, eu vou deslocar seis casinhas a minha vírgula. Então, saindo daqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Coloco um zero aqui, ou seja, 900 mil metros quadrados vai ser igual a 0,9 quilômetro quadrado. Neste segundo exemplo, eu tenho 521 milímetros quadrados e eu quero transformar para centímetros quadrados. Está aqui, olha, em milímetros quadrados e eu quero transformar para centímetro quadrado. Estou vindo da direita para a esquerda, então eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda. Quantas casinhas? Duas. Por quê? Porque cada grandeza é 100 vezes maior ou menor que a anterior. Então, eu vou copiar o 521. Como eu estou partindo daqui, da direita para a esquerda, eu tenho 521 como se fosse um número inteiro, então é como se a vírgula estivesse aqui. Eu vou deslocar uma, duas casinhas. Ou seja, 521 milímetros quadrados vai ser igual a 5,21 centímetros quadrados. Neste terceiro exemplo, nós temos 17 metros quadrados e eu quero em centímetros quadrados. Olha, está aqui, metro quadrado. Agora, eu quero para centímetro quadrado, eu vou deslocar da esquerda para a direita. Então, o que eu faço? Eu vou copiar o 17. Como nós temos 17, um número inteiro, então basta eu acrescentar os zeros. Então, está aqui em metro quadrado e eu quero para centímetro quadrado. Então, 2, 4. Eu vou colocar 4 zeros. Ou se eu tivesse que colocar as casinhas, como ficaria? 17. Eu partiria daqui porque é um número inteiro. Então, 1, 2, 3, 4. Por ser um número inteiro, não preciso, então, desta vírgula. Ou seja, 17 metros quadrados é igual a 170 mil centímetros quadrados. Neste quarto exemplo, eu tenho 23,12 decâmetros quadrados e eu quero para metros quadrados. Então, eu tenho aqui, ó, decâmetros quadrados e eu quero para metros quadrados. Então, eu vou deslocar duas casinhas. Eu copio 23,12 decâmetros para metros quadrados. Então, duas. A vírgula estava aqui. Uma, duas. Como vai ficar no número inteiro, 23,12, não há necessidade de eu deixar essa vírgula. Coloco apenas a unidade de medida, que no caso é o metro quadrado. E neste quinto e último exemplo, nós temos 0,07 hectômetro quadrado e nós queremos transformar para decímetro quadrado. Então, do hectômetro vem para o decímetro. Eu estou partindo da esquerda e vindo para a direita. Lembrando que cada uma dessas grandezas é 100 vezes maior ou menor, cada casinha que eu deslocar eu vou contar como duas unidades. Então, partindo daqui, duas, quatro, seis. Então, eu vou copiar o 0,07 e vou deslocar a vírgula seis casinhas. Então, saindo daqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora eu acrescento os zeros, porque é como se a vírgula ficasse aqui. Então, 0,07 hectômetro quadrado vai ser igual a 70 mil decímetro quadrado. Como a vírgula parou aqui e ele se transformou no número inteiro, não há necessidade, então, de colocar outro zero aqui. Bom, pessoal, esses foram os exemplos. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está estudando este conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Oi, gente, voltei. Com essa explicação, vocês podem fazer para mim a página 274 do exercício 1 até o exercício 5. Tá bom, gente? Um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.